Eu quero boleia, vou pra visitar a família, tô com saudade, eu quero a bíblia, vou pra igreja, saudade dos meus irmãos, sentados na cadeira, eu quero o caderno mamãe, vou pra escola, saudade do professor e dos meus colegas, coronavírus, será que vai acabar, coronavírus, será que vai acabar, coronavírus, vai acabar, tenha morale irmão, tenha morale, morale professor, tenha coragem, coragem aluno, tenha coragem, coragem você estudante, tenha coragem, que tudo vai acabar, vou a dar a mão, beijar a família, carinho bolso. Termina, termina lá, pega lá.